Aê, é o coiote dos fluxo, porra, é ele que tá lançando só as pedrada, caralho Menor 7 na produção, terror dos bairros Esse é o DJ Roca, que o Zé não desculpa o mundo, caralho Terror dos bairros, porra O DJ Roca na favela estourando os paredão Menor 7 na favela estourando os paredão Vem, vem, vem cá, vem socar no meu bucetão Vem, vem, vem cá, vem socar no meu bucetão Vem, vem, vem cá, vem socar no meu bucetão O DJ Roca na favela estourando os paredão Menor 7 na favela estourando os paredão Vem, vem, vem cá, vem socar no meu bucetão Vem, vem, vem cá, vem tacar no meu bucetão O DJ rock, o menor cê que barulhando a sua vela Eu sei que elas gostam, ela vem jogando a xereca Então tá com a xota junto com a sacoleca Vem jogando a xereca No vale é que tu pega, ela vem jogando a xereca No vale é que tu pega, ela vem jogando a xereca Jogando a xereca Jogando a xota junto com 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 Menor 7 na favela, estourando os paredão Vem, vem, vem cá, vem socar no meu bolsetão Vem, vem, vem cá, vem tacar no meu bolsetão O DJ rock, o menor 7 barulhando a sua vela Eu sei que elas gostam, ela vem jogando a xereca Então taca a xota junto com a sacoleca Vem jogando a xereca No baile aqui tu pega, ela vem jogando a xereca No baile aqui tu pega, ela vem jogando a xereca Menor 7 na produção, terror dos baile porra Essa é o DJ rock, de ousa, desculpa o mundo Terror dos baile porra É o coiote dos fluxo porra É ele que tá lançando só as pedrada carralho Pedrada carralho Pedrada carralho Pedrada carralho